E aí, pessoal? Beleza? E bem-vindo aqui a mais um vídeo de Miss Fortune. No último episódio, a gente tinha decidido que a gente ia escolher pedra. Vamos confirmar a nossa escolha aqui. Pedra. Acho que é aquela pedra aqui. Eu vou escolher essa pedra aqui porque o papai me tacou uma vez. Que, mano? Ah, e assim, você sabe, eu gosto de espringar as coisas de espalhão para que elas sejam maravilhosas. Shadam! Felicidade em tudo! Ei, você, no outro lado do screen. Eu? Tá bom, cara? Tá bom? A gente saiu daqui. Para a esquerda a gente vai até aqui, não tem a Ada. Para a direita nós podemos olhar esse quadro. Isso é moda do ano passado. Essa garota não é moda, hein? Tem um vidro lá em cima. Caraca, maluco. Cinco dias com um carro de vidro. Isso é louco? What the fuck? Ok, let's groove. Duas vezes para correr. Clique duas vezes para correr. Não, não! Não, não cai, não, não cai, não! Segura-me! Damn it! It's all broken now! That was a beautiful example of cause and effect. Please don't tell on me. Don't worry. You can trust me. Okay, thank you. Hmm, maybe I could try to fix it. Você. O que você faria? Você tentaria deixar pra lá ou você tentaria consertar ele? Hã? Escreva nos comentários, é legal, porque assim eu vejo o que vocês pensam. Eu acho muito interessante, Zaline. Manda ver, manda ver. Já fez? Eu espero que sim, hein? Eu conserto, é claro. Vamos lá, não tem porquê não. Vamos consertar aqui o vaso. Vamos tentar, pelo menos. Olha só, agora é tipo um cabra-cabeça. É isso mesmo, Percival? Esse aqui vem pra cá, eu acho. Esse aqui vem... Nossa, onde que esse aqui vai, maluco? Não sei. Vamos ver aqui em cima. Esse aqui vai aqui. Esse daqui, não. Aqui embaixo, legal. Esse aqui vem aqui, ó. Isso, de boa. Aqui. Tranquilo, tranquilo. Zaz, zaz. E aqui. E agora aqui. Tá, tá, tá consertado. Consertamos, não é? Consertamos. Não! Eu jurava que eu tinha consertado. Conserta o vaso aí, pô. Ok. Consertando. Ah, eu esqueci da flor! Tem que colocar a florzinha. Ei, eu falei que eu ia consertar o vaso. Não colocar a flor nele. Ah. Mas tranquilo. A gente já manja aqui bem rapidinho. Peraí. Eu falei que eu já manjo? Calma aí, calma aí. Eu tô errando aqui. Aqui, isso. Esse cara é aqui. E a flor é aqui dentro. Ah! Consegui! Conseguimos, Miss Fortune. Foi demais! Let's Groove Soul. Vamos prosseguir. Um quadrinho. Nossa, que cara é essa, maluco? Olha, isso é eu. A mamãe me disse que eu tenho que sorrir, mesmo quando eu sou droga. E dá certo, viu, pessoal? Sorria quando você estiver triste. Você planta energia positiva, sabe? E mesmo que seja mentira, acaba se tornando real e é legal. É legal. Sorrir na tristeza é excelente. Mesmo que seja difícil. Caraca, velho! Isso acontece, galera. Isso acontece. Triste. Vamos prosseguir aqui. Podemos sair, ok. Uma cozinha. Isso que ele tá se criando. Ah, o que é salvando? Isso se sente como cigaretas aqui. É, essa é a minha mãe. Ela também gosta de beber juice a lot. Bem, você está pronto para completar sua primeira missão? Sim, eu estou. Eu vou ganhar essa prática. Você está vendo? Esse crânio ali, cara. Olha o osso, o bagulho, o penação de osso ali dentro. What the fuck? Não é a raposa que tá ali, viu, gente. Mãe, esse rio é realmente ruim. O que é isso? Mãe, animais mortos. Isso é o que é isso. Mãe, por sempre. Mãe, animais mortos. Não, 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 não. Não, Miss Fortuna. Não se espelhe na sua mãe, cara. Se espelhar, às vezes, é difícil, né, galera? Ter um bom exemplo é complicado. Mas, quando você está no meio de maus exemplos, você pode ser o próprio bom exemplo, né? Let's Groove. Adiós, mãe. I want you to be free. Ai, cara. Avisar você. Você, você avisaria? Escreva ali. Já escreveu? Espero que sim, viu? Eu acho muito legal. Eu não. Não vou avisar. Não vou avisar porque eu vou entrar no personagem. Poxa, se é uma mãe assim que é ruim, pelo que parece, né? Mamãe que briga muito com você, é normal que o filho, na minha opinião, tá? Fique mais excluso. Não seja tão parça. Eu não vou avisar. Não, eu vou sair. Vou ir embora sem avisar. Não quero que minha mãe brilhe comigo. Bom dia, morrinho. É tarde, Misfortune. Ah, ok. Bom dia, morrinho. Ah, isso foi excelente, cara. Foi excelente mesmo. Let's Groove. Esquerda, eu bato na árvore. Vamos pra direita, então. Sim. Eu acho tão bonito ela falar assim, contato visual. Era uma característica da juventude, né, cara? Você ficar preso no contato visual. Olha o gatinho preto. Eu também faço. Isso é desgastante. Não é tão desgastante como quando meu pai pucou nela. Isso foi desgastante. E você? Fala aí, cara. Você acha mais nojento o quê? Mijar na piscina ou vomitar nela? Eu acho... Mijar é uma piscina normal. Eu acho que até indico, tá? Faz totalmente saudável. Sempre que eu posso, eu mijo na piscina. Ai, desculpe se alguém estiver vendo isso. This is where daddy often flips. Daddy? Daddy? Será que o meu pai tá aí, mano? Não, não tá. Dessa vez não, Miss Fortune. Dessa vez não. Gatinho preto, o Valerian. Pra quem não sabe, o meu gato preto é uma Valerian. Olá, gato. Aqui. Vem, vem, gato. Gato, gato. Gato! Gato, não vai! Caramba. Eu nunca consigo medir os animais caros. Pô, Miss Fortune, não minta. Claro que você consegue se aproximar dos animais fofos. Tem vários coelhos na sua geladeira. Ai, mano. Que errado, na moral. Mas é verdade, vai dizer que não. Tem um monte de animais fofos bem perto dela, na geladeira dela. Ok. Então, antes de continuarmos, você precisa saber as regras do jogo, Miss Fortune. Ok. Lembre-se, você vai dar escolhas na sua jornada. Ok, escolhas? Não há certo ou errado, apenas consequências. Ok, ok. Apenas consequências. Quando você ganha o jogo, o prédio da felicidade eternamente é seu. Eu estou prontos. Eu tenho certeza que você está pensando que ela vai ser atropelada por um carro. Escreva se é verdade. Eu vi um monstro! O que monstro? Eu não vi nada. Ele foi lá. Eu vi ele. É provavelmente apenas a sua imaginação. Sim, é verdade. Eu tenho um grande. Só que continuamos. Nós vamos ter muito divertido. Ok. Caraca, maluco! Que estranhas coisas! Vamos atravessar a estrada! Esse passarinho vai dormir por bastante tempo, infelizmente, eu acho. Olha a aventureira! Glitter, glitter! Joga com glitter! Glitter! Vários passarinhos dormindo! Ó, chuva! Ó, chuva! Uh! Isso não é chuva! Acaba com o guarda-chuva. Ah, mano! Ela está feliz! Chuva é legal! Glitter! Joga glitter! Ó, pronto! Problema resolvido! Olha o satélite caiu, mano! Tecnologia! Pega pra vender! Pegou fogo! Joga glitter! Ela faz assim! Ai, cara! Que demais! E você, está curtindo essa história? Eu estou achando essa história sensacional! Eu estou achando massa demais, cara! Tenho certeza que você também está achando! E por isso, eu convido você a vir comigo para o próximo episódio! Vai, John!